Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, o famoso lançou pra onde, e no episódio passado eu fiquei com uma pequena dúvida aqui de como resolver um problema a respeito do reator, eu finalizei o episódio, fiquei aqui pensando, eu tô na sequência do episódio passado, tô gravando aqui na sequência, que eu gravo tudo de uma vez agora, eu pego o final de semana e gravo tudo de uma vez, eu acho que a placa de pressão talvez resolva o meu problema, de material disponível pra entrega, eu acho que talvez resolva o meu problema, então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou começar acelerando o jogo, claro né, muito devagar, eu vou remover o urânio enriquecido que tá ao meu alcance aqui e vou levar ele aqui pra trás, ó, né, vou deixar ele longe desse cara aqui, ó, eu vou desmontar isso aqui, certo, e vou copiar as configurações desse cara pra esse cara aqui, e vamos colocar, subir 10 nele, não, peraí, antes de fazer isso, é, putz, pior que levar o urânio quente pra lá eu vou ter problema, né, sabe o que eu queria fazer também? Eu queria mudar o gás que eu tô utilizando aqui dentro, aqui, ó, eu tô tendo problema aqui com esse monte de hidrogênio aqui dentro, eu acho que eu vou colocar uma bomba aqui pra remover esse hidrogênio que entrou aqui, porque ele tá me atrapalhando demais esse hidrogênio aqui, ó, tá vendo aqui? Que é pressão e atmosfera que tá dando o erro aqui, não é nem temperatura mais, é, o dióxido de carbono, ele transfere a temperatura muito mal, e aqui em cima é de boa, né, aqui em cima tá tranquilo, mas a parte de baixo aqui é por causa do hidrogênio, tá dando essa baguncinha aqui de gás aqui embaixo, tá vendo? Porque eu perdi o meu airlock aqui, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui uma, uma pitada de, é, petróleo, acho que eu tenho, né, tenho, tenho petróleo, vou jogar uma pitada de petróleo aqui, rapidinho, perfeito, só, não, não foi perfeito não, saco, deixa eu remover aqui agora isso aqui, aí, joga de novo a pitada de petróleo, beleza, jogou, tá, eu teria que jogar do outro lado também, né, pra manter ali, fazer o negócio acontecer, mas por enquanto não tem problema, deixa eu dar uma secada nessa água aqui também, é, tem, ô, mano, o que tá acontecendo? Dá uma secada nessa água aqui que ela tá subindo ali demais, pronto, seca aqui pra descer esse material, deixa eu secar tudo que der pra secar aqui, que aí eu diminuo esse volume de água aqui embaixo aqui que tá me atrapalhando, aí, aqui o aquecedor já tirei daqui, aquecedor não, desculpa, o resfriador, né, já tirei daqui o resfriador aquático, beleza, ficou uma bolinha aqui de petróleo, conferir, certo, tá, e aqui em cima aqui eu tô com o airlock também zoado, né, do lado de cá, tá zoado, deixa eu desmontar isso aqui, desmontar isso aqui, refazer de novo, colocar uma bomba aqui pra puxar esse, pode ser aqui no meio, puxar esse, material errado, né, esse material aí, vocês entenderam, esse hidrogênio, isso, como é que tá aqui, putz, precisa de uma saída de alta pressão, e meu plástico subiu todo, deixa eu ver, onde é que eu posso tirar aqui, ó, essa aqui eu não vou mais usar, desmonto aqui, eu vou usar ela aqui, vou só conectar esse cara aqui, acabar com essa bagunça de gás aqui, e aí eu vou colocar pra cá e pra cá, vamos ver se eu tenho aqui um pouquinho de petróleo pra cada lado aqui, um pouquinho aqui, copia e cola aqui, chega e chega, perfeito, agora eu seco aqui dentro, acho que agora a gente não vai ter mais problema, né, seco aqui dentro, seco a dois de distância da onde eu não quero secar, né, posso remover já isso aqui, remover isso aqui, coloco automático nessas portas aqui, pra elas deletarem o gás que tá dentro delas, vamos ver o que que tem aqui, ó, essa aqui não tem nada, e essa aqui tem oxigênio poluído, ó, assim que o duplicante passar aqui, ó, pronto, deletou, tá deletado já o gás nas duas, agora eu coloco aberto de novo nas duas, e a gente tem um vácuo entre as duas e não vai ter transferência nenhuma de temperatura, pronto, mantém as duas abertas, ah, 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 que que tá acontecendo? Ah, isso aqui, mano, desmonta, tá me atrapalhando aqui, pô, aí, pronto, isso, como é que ficou aqui os gases? Perfeito, vácuo aqui e vácuo aqui, ok, agora deixa eu colocar a saída de alta pressão, tá, porque que ninguém, isso aqui eu posso desmontar também, os dreco tão crescendo lá, tá, tô deixando os dreco livre, leve e solto lá, duplicante só vai lá e dá aquela escovada, né, e deixa eles crescendo lá, já tem caniço já, já tem uma quantidade razoável, falando isso era pra eu ter feito no foguete do Frank, ó, o negócio eu acabei esquecendo, ó, já tem 16 caniço já aqui, ó, perfeito, deixa eu ver lá, se tá bombeando, fazer até duas bombas seria até melhor, né, é isso aí, tira tudo daí, tá me atrapalhando, aqui, ó, dobrar esse poder aí de sucção, só que eu não posso misturar as duas, tem que fazer assim, pronto, aí, beleza, por que que eu tô começando a fazer isso? Porque eu quero começar a organizar a base em termos de acomodações pros duplicantes e essa parte inferior aqui com esse monte de líquido aqui, quero começar a organizar a partir desse episódio aqui, isso aqui já era, né, mano, aqui já foi roubo demais, já, isso aqui esquece, então, aí só pra continuar aqui, pra gente finalizar, eu vou colocar aqui uma placa de pressão, certo, de aço, essa altura aqui, tá bom, e essa placa de pressão, ela vai controlar o que? A abertura da saída de transporte, que vai ficar aqui, ó, assim, ela vai controlar isso aqui, ah, droga, tem o porcaria no meio do caminho, né, tá bom, vou pôr uma ponte aqui, só pra não precisar dar a volta pela lateral, assim, e aí, toda vez que isso aqui tiver, é, abaixo de um quilo, ele vai ficar verde, do contrário, ele fica vermelho, ele fica fechado, certo, e aí eu vou pingar aqui o material, que eu vou puxar daqui, ó, eu vou usar aço mesmo, que eu tô rico, mas eu preciso fazer isso aqui pra funcionar, eu tenho três toneladas de aço, por enquanto eu não, depois eu troco, ó, já tá até em linha reta, ó, não tem problema, isso aqui vem aqui, ó, em linha reta, e esse cara aqui, ele vai pegar, material fabricado, urano enriquecido, esse urano enriquecido, ele vai ficar, dentro, ele vai ficar nos trilhos aqui, é, até que não tenha mais pra onde ir, né, até que isso aqui seja aberto por automação, ó, no momento está abaixo de um quilo, então a saída fica aberta, né, toda vez que um duplicante pisa aqui em cima, ela fecha, tá, vamos deixar construir, acho que eles já colocaram aqui dentro o urano enriquecido, não, não colocaram, eu posso permitir o uso manual, só que eles vão levar pra lá, é, nossa, esse urano enriquecido aqui, ele tá muito quente, eu vou mudar ele de lugar, primeiro, eu vou dar uma baixada na temperatura dele, ó, aqui é pressão, tá, isso aqui é pressão, deixa bombear aí, deixa tirar aí esse, precedente, tem quanto aqui dentro ainda, já tá em gramas, beleza, quando chegar em miligramas, eu paro aqui o bombeamento, e eu não sei se eu vou jogar oxigênio aqui, ou se eu jogo dióxido de carbono mesmo, acho que eu vou jogar dióxido de carbono mesmo, né, vai dióxido de carbono mesmo, tá bom isso aqui, não precisa, também, desmonta e desmonta, perfeito, aí aqui, eu vou fazer o seguinte, vou trazer pra cá, com uma ponte, claro, né, saindo daqui, dióxido de carbono, ele vai vir daqui, e ele vai encaixar aqui, essa saída aqui não existe mais, certo, e agora ela vem pra cá, pode ser aqui, então o que que eu vou fazer? pra eu não esquecer, né, que eu sempre esqueço, eu vou colocar aqui um sensor de ar, tipo, o certo seria o mais perto possível aqui na parte de baixo, porque aí seria a certeza que é, então vou tirar essa planta aqui, que ela está em quantos por cento? Não dá pra ver porque ela tá com problema de pressão, tá, mas alguém vem aqui resolver isso aqui pra mim, por favor, assim, beleza, beleza, e aqui eu coloco um sensor de ar, assim, que ele vai fechar isso aqui quando chegar na pressão que eu determinar ali, porque eu não quero arriscar que isso aqui chegue a 20 quilos, né, se passar de 10 a planta para de funcionar, entre aspas, tá, deixa eu ver um lugar aqui agora, pra eu levar esse urano enriquecido pra ele dar uma esfriada, tá muito quente, na verdade eu até poderia trazer ele aqui pra baixo, mas, meu, é que aqui tá muito gelado e ele tá 200 e... dá pelo menos uma quebrada, ele tá 233 graus, mano, não dá não, é muita coisa, 233 graus não dá, vou trazer ele pra cá, ó, 60 graus tá aqui, beleza, tá, tá ok, é uma temperatura aceitável, e aí aqui pra cá eu trago o material fabricado, traz pra cá, tô durando enriquecido, e esse aqui, desmonta, o material, quem fez uma bagunça? Ô, João, nada dessa não, mano, vocês tão tudo sem fazer nada, o que aconteceu? Tupiu? Saída, tem água, pá, tem banheiro, ah, os trajes de novo, o que aconteceu? Não tem vidro? Não tem vidro, mano, eu preciso mudar isso aqui, essa estação, eu preciso terminar ela logo, eu tenho que desligar isso aqui, é... eu vou passar por aqui, por essa porta aqui, ninguém passa por essa aqui, e essa porta aqui eu vou deixar só o João, que é meu operador, passar só o João, e aí eu vou remover o acesso dos demais, e desligar isso aqui, senão eles vão sair de lá, João, vem rápido produzir esse vidro aqui, por favor, rapidamente, rapidamente, é 5kg só de vidro pra... ó, aqui caiu 25kg, vai fazendo aí, João, já já vocês vão tá num condomínio de luxo, mano, tá, tá sendo construído aí, ó, na manha tá indo, relaxa, relaxa que vocês chegam lá, os humilhados serão enaltecidos, não se preocupa não, eles vão chegar lá, vai, João, agora traz pra cá esse vidro pra consertar os trajes, também sou burro, né, se eu coloco uma plaquinha de pressão aqui, eu resolvo tudo isso, ó, aí eu fico teimando em, né, em não automatizar o negócio, coloca a porcaria de uma plaquinha de pressão aqui, Marcelo, remove o material que tá em cima errado, e, mano, liga aqui no troço aqui e deixa infinito, não é que é de ser burro, aqui, ó, pluga aqui, ferro, espeta aqui, assim, certo? Certo? Consertou os trajes? Tá consertando, beleza, tá carregando, já os três estão consertados, já posso ligar aqui de novo e permitir que todos passem outra vez, deixa só o João voltar, aí, voltou, agora ele não sai mais, né, e agora permite a saída de todo mundo, pronto, tá resolvido aqui, quem tá morrendo de fome é o João, mas ele vai comer agora, né, ele tá chorando, e quando ele terminar de chorar, ele resolve aí, ele dá os pulos dele, minha preocupação agora, por enquanto, é aqui, ó, certo? Então, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu levei pra lá já, tá aqui, tá baixando a temperatura, 215, ó, vai baixando aqui bem na manhã, não precisa ter pressa, né, aqui é só esquecer, por enquanto, podemos baixar pra subir 9 aqui, é, eu tenho que colocar lá o reator de pesquisa de novo, só que antes disso, deixa eu só fazer um teste aqui, pra limpar, ativar a autocolheita aqui, que eu tinha desabilitado, né, a autocolheita, vamos ativar a autocolheita, já tem uma quantidade aqui razoável, peraí, só tem que pôr aqui, subir 9 aqui, porque senão, aí, carregou, vai levar pra lá, primeiro pacote que pingar, ele já para, só que vai ser quantos quilos isso? Fechou, quantos quilos caiu aqui? Ok, 40 quilos é aceitável, né? Se pingar de 40, oh, filha da mãe, eles estão levando lá pro armazenamento que eu mandei trazer pra cá, ai, meu Deus, chega, parou, aí, deixa aí no chão, vamos proibir o acesso deles pra cá por enquanto, só colocar um bloquinho aqui e deixa aí esfriando, quantos quilos deu aqui? Ai, ficou 2 quilos aqui em cima, temperatura aqui já chegou em 200 e pouco, eu vou colocar de volta aqui o meu, meu reator de pesquisa e vamos ver se funciona, vamos lá, tentativa número 2, ó, o loop funcionou, olha lá o loop, ó, temperatura ficou abaixo de 220, liberou aqui, a bomba começa a puxar de, opa, não para assim, mano, no meio do caminho aqui que eu tô, me respeita, pô, deixa eu ver como é que tá as pesquisas, ah, eu terminei a pesquisa do, do, da propulsão a rádio raios, né, e já tô fazendo aqui o cone já, destruição em alta velocidade, beleza. Ah, não, não vai dar certo, não vai dar certo, peraí, tô fazendo besteira, comecei, não vai dar certo, porque toda vez que ele entregar, não, mas ele não vai entregar se a temperatura passar de uma certa quantidade, mas de qualquer maneira ele vai entregar os, os 100, ele vai entregar os 120 quilos, é porque o reator ele vai desabilitar a entrega e ele só vai habilitar de novo, devia ter um sensor de inventário, né, mano, um sensor de inventário ia ser top, os caras colocam as porcaria, coloca martelinho de som, coloca buzina e não, né, e não coloca a porcaria de um sensor de inventário, porra, sensor de inventário, ah, tem tantos, quantidade do material, então, deixa desligado, eles tão levando esse, pra onde, hein, mano, eles tão entregando, tão conseguindo entregar aqui, não, mas eles tão levando pra algum lugar, pra onde ele tá levando, peraí, deixa eu acompanhar aqui que eu quero saber pra onde você tá levando isso aí, é, travar câmera, ah, ele tá fazendo a entrega ali pra produzir os rádio raios, tem problema? É, não, tem problema não, vou deixar ele construir aqui que eu quero ver qual que vai ser o resultado disso aqui, ó, a temperatura já baixou bastante, ok, vamos lá, ele vai entregar, tem 36 quilos aqui, é, só se a temperatura for abaixo de 210, eu setei aqui, né, então, vai esperar mais um pouquinho ainda, tá, ele não faz a entrega, quando ele fizer a entrega, ele vai fazer, putz, ele vai ficar jogando aqui o tempo todo, eu teria que ter um, um buffer aqui, é isso que eu preciso, preciso de um buffer aqui, tá, vamos remover essa ponte aqui, desmontar, certo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui pra cá, e aqui, um buffer não, não, um filtro, né, eu tenho que segurar esse sinal, um filtro, só que tem que ser um material um pouquinho mais resistente, né, Marcelo, é um filtro, nossa, faz tanto tempo que eu não uso as portas de automação, que eu já nem lembro mais o que cada uma faz, a filtro, ela segura o sinal até, é, Marcelo, esqueceu? A filtro envia o sinal verde se a entrada recebeu o sinal verde por um tempo que for, isso, 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 é a filtro, é a filtro não, e ela vai continuar enviando o sinal vermelho, se o sinal verde não durar o tempo o suficiente, é isso aí, é disso que eu tô falando, o mais legal é que eu tenho cobre e ninguém quer vir construir, vou cancelar e vou trocar o material, se o jogo parasse de me atrapalhar, eu agradecia, vamos lá, trocar o material, vou pôr aço, que eu sou brabo, aço e aço aqui também, e agora eu vou setar essa porta-filtro aqui pra 200 segundos, tentando ser o mais simples possível aqui, 200 segundos é um terço do ciclo, tá? Perfeito, só que eu tenho que tirar esse cobre daqui de cima, coletar, leva embora, senão ele vai ficar atrapalhando ali meu peso ali, alguém tira aí, obrigado, pronto, o que mais ficou aqui em cima? Aço também, coletar, sub-10, só pode ficar aqui em cima o urano enriquecido, vamos lá, tá quase ativando aqui o bicho aqui, ó, sinal dele, assim que baixar, for abaixo de 210, ele ativa o sinal e vamos ver como é que isso aqui vai funcionar, beleza, puxou, entregou, aí ele só entregou lá os 24 quilos que é o que tá sendo usado agora, o sinal ficou verde, certo? O sinal ficou verde aqui pra entrega, só que só vai cair aqui depois de 200 segundos, né? Olha lá, tá contando ali, ó, beleza? O reator, ele tá pedindo, ele tá pedindo mais material, tá? Ele vai parar de pedir mais quando a temperatura aqui for acima de 210, que já vai acontecer provavelmente, ó. Agora você não quer esquentar só porque eu tô olhando? Aí vai cair o material, ativou, caiu mais o material, fechou, agora eu não sei se um duplicante tá vindo entregar, ou se não fez a entrega, deixa eu ver. Nossa, entregou 141 quilos de urano enriquecido aqui, ó. Tá, vamos deixar assim pra ver o que acontece até o final do episódio. Por enquanto, não tá ok, mas beleza. Ah, entrou coisa errada aqui, mano, essa brincadeira aqui. O que aconteceu aqui que bloqueou tudo aqui? Ai, caramba, mano, eu perdi meu airlock aqui, ó. Nossa, olha a quantidade de hidrogênio que tá entrando aqui. Você tá maluco? Vocês tão maluco, mano. Esse jogo tá completamente maluco. O que aconteceu com o meu airlock aqui? Deixa eu remover essas coisas daqui, daqui, remover esse monte de lixo aqui. Vocês tão maluco, mano, que isso, velho? Meu hidrogênio indo tudo embora pra cá. Vou ter que bombear isso aqui de novo. Que saco. Ainda bem que eu nem mudei aqui, né, eu não construí o sensor aqui, mas nem mudei a pressão. Ainda bem porque ele trouxe quase nada de dióxido de carbono pra cá. Deixa eu colocar aqui que ele só vai ficar ativo. Só vai ficar ativo quando tiver abaixo de zero. Pronto, abaixo de zero nunca vai ficar. Então ele nunca vai ficar ativo. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Petróleo. Não tem problema a temperatura passar. Não tem problema nenhum. O problema aqui mesmo foi... Pronto. É a pressão, né? A temperatura não tinha problema nenhum. O problema aqui foi a pressão. E agora eu tenho que inverter isso aqui. Tá. Ele não vai soltar pra lá esse hidrogênio, né? Esse hidrogênio eu perdi. Pra eu poder soltar esse hidrogênio pra lá, eu tenho que mandar ele pra um lugar onde ele não vai ser deletado. O que é isso aqui? É petróleo? O que tem aqui embaixo aqui? Cloro. Se eu trouxer ele pra cá, ele vai ser deletado. Se eu mandar ele pra tubulação... Aqui veio muito hidrogênio pra cá, mano. 36 kg é muito hidrogênio. Tá, vamos tentar. Vamos tentar trazer pra cá. E vou colocar aqui duas saídas. Uma saída de alta pressão aqui. Vamos ver se ele vai movimentar pro lado ou se ele vai... Provavelmente ele vai movimentar pro lado. Então eu vou colocar mais uma saídinha de gás aqui, ó. Vamos ver se deletou-se. Devolver aqui o hidrogênio pro habitat natural. Deletou mais rápido do que eu esperava. Sumiu aí. Tá, eu preciso... Não tem jeito. Eu preciso fazer esse troço aqui. Voltar o hidrogênio. Vou ter que tirar esse negócio daqui. Não tem jeito. Tira essa escada daqui. Tô com meia produção de trigo das neves parada. Temperatura. 224. Ainda tem 127 kg de urânio. O buffer é maior ainda do que eu pensei, né? Eu pensei que o buffer era de 60 kg. Mas ele é mais de 60 kg. Vamos lá. Vou dar uma quirelinha de petróleo bruto aqui. Subi 10. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não acredito que isso. Putz, ficou uma garrafa de água poluída aqui, mano. Eu perdi de novo o airlock, né? Deixa eu ver. Visão de líquido. Perdi de novo porque a porcaria da... Não, não, não. Chega. Nossa senhora. Hum... 99,100. Se eu tirar esse lado aqui. E tirar esse lado aqui. Acho que dá, né? Tá, o problema é que tem oxigênio aqui em cima. 50 kg ainda ficou. Vamos dar uma secadinha aqui. Só pra tirar o excedente. Ok? Chega. Tá. Mas não adianta nada ficar bombeando aí enquanto tiver essa garrafa de ox... De... Essa garrafa de... Água poluída ali soltando oxigênio poluído do nada, né? Com a pressão de 80 kg lá dentro. E a garrafa tem a moral, tem a manha, a pachorra de soltar oxigênio poluído numa atmosfera entupida de gás. Ok. É... Coletar somente tudo. Sub-10. Mandei coletar lá, eles já vão pegar lá a garrafa. Pegou? Tem mais ainda. Já dá um sub-10 em tudo aqui pra tirar tudo. Quanto é coisa que pode me atrapalhar aqui. Quem tá morrendo de fome? Ah, João. Você tá de sacanagem, mano. É... Ué, não. Não é possível que acabou o... O vidro. Vocês tão... Comendo vidro? Que isso? Fiz 100 kg de vidro, mano. Tá estressando toda hora. Tá. E aqui agora eu posso fazer o seguinte. Eu tenho que coletar aqui esse material que eu fiz lá. Aquela hora esqueci completamente. Eu já tenho aqui um local aqui de coletar somente. Já alguém vem pegar aqui pra limpar. Pronto. Aí aqui agora... Mesmo esquema que eu fiz lá, né? Plaquinha de pressão. Então... Toda vez que tiver... É... Pode ser 100 kg, né? De vidro. 100 kg de vidro. Quando a gente tiver abaixo de 100 kg, libera a produção. E aí eu coloco aqui agora no infinito. Pronto. Agora não acaba mais o vidro. E agora só falta a gotinha de petróleo aqui, né? Vamos, Leandro. Traz aí. Pronto. Resolvido. Isso aqui não existe mais. Tô puxando já o hidrogênio. Olha que beleza. Se fosse uma plantação que precisasse de hidrogênio, eu não ia conseguir fazer isso automático. Mano, essa água toda hora sobe aqui. Não é possível. E agora tem hidrogênio pra puxar aqui, hein? Puta merda. 64 kg de hidrogênio entrou aqui. Ainda bem que eu tinha um monte de grão-crigo das neves armazenado. Temperatura aqui. 250 graus. Quantidade dentro do bicho aqui. 100 kg. Somando, né? 160 kg, na verdade. Bom, eu tava observando aqui. E o problema aqui é o meu filtro, né? O meu filtro 200 segundos é pouco. É pouco. 200 segundos não é tempo suficiente pro reator chegar a subir essa temperatura aqui. A gente pode colocar mais filtros. Vamos fazer um teste. Colocando mais filtros. Mais um. Colocar um ciclo. Um ciclo vou colocar. Liga aqui. Liga aqui. E liga aqui. Depois eu só dou um players aqui. Vou colocar um ciclo de configurações aplicadas. Construiu tudo. Beleza. Tudo construído. Agora eu só tenho que aplicar o players aqui, né? Assim. E ele vai somar 200, 200, 200. 600 segundos. É, eu vou ter que desconstruir ele de novo, né? Tirar esse urânio enriquecido daqui. Tirar esse material daqui também, que tá me atrapalhando. Mano, quem é que tá morrendo de fome de novo? Tem 148 mil calorias de barrotone, mano. Onde é que tá esse barrotone? Tá aqui? Não tá. Cadê esse barrotone? Tá aqui? Ah, legal. Eu esqueci de colocar a saída aqui. Nossa, que beleza, hein, Marcelo? Parabéns. Como é que o duplicante vão comer, mano? Eu tinha certeza que eu tinha feito essa saída aí. O barrotone tá aqui dentro aqui esse tempo todo. Eles não tão comendo o barrotone. Por isso que a moral tá zoada. Aí fica difícil, né? Eu desconstruí a escada e não construí o burrão. Então, vem construir aqui. Senão vocês vão morrer de fome mesmo, viu? Só pra avisar. Aí, libera esse barrotone aí, mano. Isso. Agora vai. Por que que tá marcado que eu tenho o barrotone? Onde é que está esse barrotone, então? Se ele não tá nessa geladeira aqui? Deixa eu trazer pra cá. Barrotone. Ah, tá. Não tá marcado pra trazer barrotone pra cá. Pronto. Vocês estão com a geladeira cheia agora, mano. Não tenho o que reclamar mais. João, vai comer, João. João, não tá na hora de descansar não, João. Tá na hora de comer. Ah, eles não podem comer barrotone. Nossa, eu não liberei barrotone. Não, então eles estão comendo o que, pomba? É o Dudu, o João e o João. De fato, eles não estavam comendo porque estavam proibidos, tá? Eu mesmo proibi os caras de comer barrotone. Era só o Frank que tava comendo. Aí, pronto. Agora eles vão dar um boost na moral deles aí e vai resolver esse problema. Aí, pronto. Esqueci deles. Será que eu tô concentrado aqui nesse negócio aqui do reator? 260 graus chegou. Estamos aqui com 60 quilos. Eu vou desconstruir, depois construí de novo. Vou zerar o timer. Desmontar. Ah, aqui parou. Droga. Construir aqui. Empurrar esse petróleo um pouco mais pra lá. Olha o quanto tem ainda. Ainda tem 58 quilos de hidrogênio aqui dentro aqui. Você tá maluco? Eu deveria, na verdade, isolar essas temperaturas aqui, né? Tirar esse último bloco aqui e colocar mais uma bolinha aqui e isolar essa temperatura aqui. Mas tudo bem. Mas por que que tá acontecendo isso? Porque tem um gás aqui que não deveria. Eles estão sendo deletados, ó. Seja lá qual for o gás que tá aqui, ele tá sendo deletado. Aí, deletou tudo. Beleza. Agora só tem hidrogênio aqui. Aí, agora eu ponho de novo aqui o porcaria do negócio aqui. Tinha gás aqui que não era hidrogênio. Então, por isso que tava deletando sem... Deletou uma quantidade boa ali de oxigênio por bloco, hein? Não se iludam. Beleza. Vamos lá. Petróleo bruto. Pimba. Mano, só uma gota. Só um chorinho. Uma quirela. Eu tenho? Tenho. O Gabriel tá vindo trazer. Chega. É isso. Tá, vamos dar uma limpada aqui. Antes que aconteça alguma coisa aqui. Tira isso aqui também. É só isso que eu preciso. Beleza. Limparam tudo. Ok. Eu acho que agora vai, né? Agora eu vou construir ele aqui de novo. Ele vai estar desativado. Radiador... Radiador não. Reator de pesquisa. Agora ele já vai começar desativado. E aí a gente vai tentar resetar ele. Agora pra um ciclo de reset. Vamos ver. Isso aqui virou novela. Auto estresse é o João. Mas o estresse dele vai baixar. Porque agora ele tá comendo barrotone. Derreteu aqui o negocinho aqui. O cabo aqui. Pô, eu fiz de ferro, mano. Caramba. Sacanagem. Derreter de ferro, pô. Vou puxar ele pro lado aqui. E espetar aqui, ó. O negócio só porque pinga 1800 graus aí, você vai derreter. Só por causa disso. Tem que desmontar essas coisas aqui, ó. Daqui a pouco esse magma aqui vai subir. É um vulcão pequeno, mas, né, ele já tá fazendo sombra já aqui embaixo. Vamos lá. Reator de pesquisa. Ok. Beleza. O urano enriquecido que tá no chão aqui. Os duplicantes provavelmente vão pegar pra fazer pesquisa. Se tiver pesquisa pra ser feita, tem, né? Tem. Tá fazendo ali, ó. Tem rádio raio. Tem rádio raio. A pesquisa está selecionada. Vocês tão vendo, né? A pesquisa tá selecionada, ó. Ela está selecionada. Vou tirar e vou colocar de novo. Olha isso. O jogo tá, tipo, esquecendo que a pesquisa tá selecionada. É como se não tivesse uma pesquisa selecionada. Bom, a tática aqui do Barrotone deu certo, né? Nesse asteroide aqui, o estresse baixou. Eles voltaram a trabalhar aqui normal. Tá tudo certo aqui. Beleza. Aqui tá tranquilo. Produção aqui tá infinita. Ok. Se tiver areia, eles vêm aqui e resolvem aqui esse problema aqui de areia. De areia, não. De vidro. Tem traje. Tem vidro ali. Dez quilos de traje. Dez quilos de traje. Dez quilos de vidro pronto. Acabou o carvão. Mas eu tenho bastante hidrogênio ainda. Tô usando aqui o hidrogênio aqui da base aqui. E eu preciso continuar. Oh, não faz assim não, joguinho. Que você me assusta, porra. Aí. E aqui eles continuam construindo tudo que tem que ser construído, tá? Estão indo bem. Estão indo bem, tá? Estão construindo até as escadas de plástico já. Nem mandei. Nem era pra ser de plástico as escadas aqui. Depois a gente pode trocar. Eu vou até cancelar aqui, ó. Estruturas. Cancela e cancela. Aí. Enxerido demais, viu? E aqui agora a escada. Aí, aqui. E aqui. Pronto. Cancela as escadinhas de plástico. Depois a gente vê o que faz. E aí o meu ponto de recebimento vai ser aqui. Eu preciso fazer mais vidro. Eu gostaria que eles adiantassem essa entrega aqui, ó. Que é a entrega do material. Só que isso aqui eu fiz na época que... É verdade. Eu fiz isso aqui na época que não entregava. Na época que o autocoletor não entregava pro abridor de pacotes. Agora ele entrega. Agora ele entrega. E eu tenho 92 quilos de oxigênio aqui pra retirar daqui de dentro. Podia retirar, né? Já que tá aí, pô. Deixa pra cá, ó. E leva pra base. Ficou ruim agora de passar aqui. Vou ter que colocar um bloquinho ali. Tá. Solta aqui em qualquer lugar. Pronto. Solta aqui. Só pra tirar daí de dentro, né? E aqui eu tenho que colocar parede de fundo em tudo aqui, né? Não esqueçam desse pequeno detalhe aí. Tem que colocar parede de fundo em tudo aqui. Mas depois eu coloco. Não tem pressão. Tem muita coisa pra fazer. E parede de fundo é demorado pra construir. E só tem três duplicantes aqui. É provável... É provável, não. Eu quero finalizar essa base aqui. Antes de começar a cozinhar petróleo nesse... Nesse asteroide aqui. Né? Porque a minha produção de plástico tá boa. Tá ok minha produção de plástico. Não tá ruim. Eu só dependo mesmo é do duplicante vir aqui e operar esse maquinário aqui. Né? Só disso que eu dependo. Inclusive... Ah, tá. É que eu coloquei pra produzir aço. Não, mas agora não tá mais produzindo aço. Então... O que que tá acontecendo? Ah, tá. É porque esse cara aqui nunca para. Esse cara aqui é o vilão. É ele que nunca para. Então, o correto mesmo era esse cara aqui tá separado dessa produção aqui, ó. Porque aí esse cara ia continuar produzindo petróleo. E aí depois que tivesse suficiente aqui pra produzir plástico, ele manda pra lá e produz aqui, ó. Só que essa refinaria, ela não era pra tá aqui. Não é pra usar o petróleo, né? Como fonte de energia pra ela. Ela é só pra manter o loop aqui ativo. Então eu tenho que tirar ela daqui. Só pra gente separar aqui, né? Certinho. Então eu vou ter que retirar ela daqui. E isso aqui é separado aqui, ó. E isso aqui é separado aqui. Aí sobrou 10k ali, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Só pra iniciar, eu vou mandar alguém vir aqui rapidinho pra produzir. Porque a gente tem petróleo suficiente. Ah, descobri porque ninguém tava indo produzir. Essa porta aqui tava bloqueada. Eu tinha bloqueado ela pros duplicantes passarem sem o traje. É só isso que eu queria. Só a primeira produção aqui, ó. Aí ela vai pra cá. E aí esse cara aqui começa a produzir de novo energia pra cá, ó. É isso que eu quero. Só esse loop tem que ser assim. Tá? Ele tem que ficar dessa maneira. Agora ele produz a própria energia que ele produz, ele traz. Ele tira daqui mesmo. Tá? Eu só quero só agora desconectar aqui pra... Porque eu não posso usar energia daqui. Assim, ó. E alguém construir essa ponte aqui, ok? É isso. Lá em Aquad, a gente precisa terminar... É, esperar essa temperatura baixar aqui de novo. 209. Acho que já carregou, né? Não, tá em 231 ainda a temperatura. Tem mais urano enriquecido aqui no chão. Ainda tem mais um pouco, ó. Deixa eu coletar aqui manualmente. Tá quebrando aqui porque a água tá ficando parada dentro do cano, né? Mas não tem problema. Ainda tá em 28 quilos de hidrogênio aqui dentro. Demora mesmo. É muito hidrogênio tinha aqui. E aqui na parte aqui da roubalheira aqui, estamos com 102 quilos. Isso porque vazou uma bomba de hidrogênio pra cá, né? Tem esse detalhezinho aí. Beleza. As abetinhas estão dando conta aqui completamente aqui de resolver o problema. Certinho. Ok, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí eu vejo se nesse meio tempo se isso aqui funcionou ou não. Né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON